Abertura 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 Lá tem менou Aponente Xarel. Xarel, Xarel, Xarel. Xarel, Kalaia! É gol! Oloi! Xarel. Oloi, oloi! Eu vou nem me enxergar, mano, eu acho que ele vai dar uma boa. Canto, canto. Pode dar um baixo. Naquele vídeo pegou menos... É, menos dois, nós. Por favor, não quer perder nós. Pode não. Quatorze. Quatorze, nós. Tchau, tchau. Não, levou outra. Oh meu Deus do céu. A gente pega as pedreiras e ninguém quer jogar. A gente pega as pedreiras e ninguém quer jogar. A gente pega as pedreiras e ninguém quer jogar. A gente pega as pedreiras e ninguém quer jogar. A gente pega as pedreiras e ninguém quer jogar. A gente pega as pedreiras e ninguém quer jogar. A gente pega as pedreiras e ninguém quer jogar. A gente pega as pedreiras e ninguém quer jogar. A gente pega as pedreiras. A gente pega as pedreiras.